Eu te amo desde que Anjo caído cai Desde quando nem vi A sombra do amor ali é Desde que não fugimos Pra ilhas de salvos cílios De neve que nunca vimos Desde que nada infringimos Aquela tenda que não ouvi Desde o rio a boca soube A moral sem quem lula ouvi Cego que vê Surdo que ouvi Quantos pais eu já matei Ao mesmo tempo réu e rei A lua, o quarto, me dei, me dei Por perdido assim que te achei Por perdido assim que te achei Por perdido assim que te achei Desde que você disse nem Sabe quem foi Johnny Coltrane Noel Rosa era alguém Que seus tios gostavam bem Eu te amo desde que Anjo caído cai Desde quando nem vi A sombra do amor ali é Desde que não fugimos Pra ilhas de salvos cílios De neve que nunca vimos Desde que nada infringimos Aquela tenda que não ouvi Vejo-lhe uma boca soube Amor a moral sem quem lula ouvi Cego que vê Surdo que ouvi Quantos pais eu já matei Ao mesmo tempo réu e rei A lua, o quarto, me dei, me dei Por perdido assim que te achei Por perdido assim que te achei Por perdido assim que te achei Por perdido assim que te achei